No brilho dos seus olhos eu encontrei A razão de viver que eu sempre sonhei Desejos e loucuras e fantasias Fiquei dominado pela sua magia Vivendo ao seu lado a vida tem mais sabor Que paixão repentina pra eterno amor E quando a vida quer me roubar o juízo Eu encontro apoio no teu meigo sorriso Vida não é vida, minha vida sem você Vida nós dois, juntinhos até morrer Vou me entregar, me entregar a paixão verdadeira Eu vou te amar, vou te amar a vida inteira 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 A vida inteira